Você sabia que os gatinhos podem se comunicar só pela cauda? Se a cauda do gatinho está reta, com a ponta dobrada, o gatinho está oferecendo amizade ou convidando você para uma brincadeira. Se ela estiver reta e curvada, quer dizer que o gatinho está amável e afetoso. Se a cauda está solta e relaxada, quer dizer que ele está tranquilo e não chegue perto se a cauda estiver arqueada e arrepiada. Isso quer dizer que o gato está muito zangado e pode te atacar. Se a cauda estiver totalmente reta, acompanhada de miados, significa que seu gatinho está com muita pressa. Pode ser que ele queira comida, água ou até um brinquedo. Também pode ser uma reclamação, porque você deixou a porta por onde ele quer passar fechada.